Mesmo céu, mesmo sério, mesmo mapa Mesmo os pais, a mesmo os panos, mesmo afirma Sem mexer no time que a sorte não patrocina Tô portando sonhos, os mais brabo dessa quina Agora compro pro diabo, eu mudei a camisa Dois é pobre, louco, um dia aprende, outro ensina Mais ou menos um fazer o que? Essa é a vida Os blocos de cem não tá cabendo mais na liga Avisa ou deduz que eu encontrei a tal batida Tenta a minha fé, do meu valor, cê não palpita Seu suco de frutas vai virar filé conflitas Ganha quem faz gol, não se lembra de quem habita Já falei pro Nick, é só queimar com gasolina Pessoas mudam, o mundo gira, não falta a verdade Demora o tempo que for, justiça vem, eu te pago a passagem Faltou saúde, não faltou vontade Faltou palavra, não faltou caráter Tudo bem, o tempo passa Tira a mão do meu jaco, xara, não sou teu parça Puxa o fundamento que não vai arrumar nada Musca, pensa que engano original, quem é não fala Pula do barco, tio, toma no pula na bala O cordão, apartamento, minha carteira assinada Desbaram naquele pique que ninguém entende nada Contando grana, eles contam a conta de fada É muita pose que até parece piada Muito ouro e muita prata, esquece perrecada Bala nos invejosos, acha que tem rima fiada Sei que tá incomodado, tipo ferida inflamada Tá devendo, nós vai cobrar, já que cês gostar de pagar Se é pra sempre, fé na glória Porque as vezes desconfio de seguir o melhor caminho Escuto tanta história, mas só guardo na memória Quem não me deixou sozinho E pra quem sentir perdido, muita calma, o mundo roda Sem contradição, sem jurisdição Bloco de nota na bag, flor na mente, gelo no coração Ontem era cobrado, hoje perna se abrindo Vendedor que maltratou, me atende sorrindo As ruas tão sangrando, fiz meu corre nessa guerra Filho de um puto, fala que foi fácil, me erra Vê as plantas que eu fumo, não as lombra que eu pego As colheitas que eu faço, não as plantas que eu rego As vezes sem dispor, mas com valor na palavra Mas valem linhas sinceras, que elaboradas Os doca no meu nome, os cria com traço firme Quem não teve gratidão, pros menor não é vitrine Pegou a visão, põe no pote pra não secar O entregador saiu, faz o pix pra clarear E nessa eu vou, curso de fé, nessa eu vou, pai